Fiz tanta homenagem ao interior, ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por esse Brasil E a saudade da minha terra, formou-se o hino na voz do galpão Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando o sucesso na vida Não há quem não queira rever-la de novo Quem é que esquece o canto, a cascata, o lago, a mata, a pesca de anzol O gato pastando, o capim do atalho, o olhado de orfário brilhando o sol E a gentileza daquele povo que a todo dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade Eu sei que existe a felicidade Mas deve ser filha do interior Nos bailes da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu cantava no grande terreno Sentindo o rocheio da flor do jazim E até hoje ainda sinto Aquele perfume bailando no ar Que faz reviver a feliz mocidade É o perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério A vida da gente A luta da mente É quase que fim Daquilo em que hoje se vê naufragada Alguém será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma Em todo o meu ser No palco da vida Eu vou trabalhando Mas quando sentir a cortina fechando É na minha terra Que eu quero morrer